Então, eu vou deixar ela só o cano. Como é que ficou? Essa moto tá boa, você vai pegar a santa pedalada. 150, né, pai? Gurizada, no vídeo de hoje, nós vamos apontar para 150. Gurizada, vai deixar 150, só o cano. E olha essa curva. Olha a cor dela. Deixa eu virar a câmera aqui. Olha aqui, gurizada, olha essa curva. Azulada. Você tá doido, gurizada, eu comprei um escape novo para 160. Para quem não sabe, isso aqui é a curva de um CP. Eu comprei um CP para 160. E esse CP dá certo na 150. Só que, gurizada, eu tô sem a ponteira do CP ainda, eu não peguei. Então, eu vou deixar ela só o cano. Não assim, olha aqui. Curva. Olha aí, ó. É que tá suio aqui, gurizada. Só que olha no sol aqui, ó. Vou botar aqui no sol. Ó. Não sei se tá dando de ver certinho. Nossa, gurizada, não vai deixar só o cano. Gurizada, para quem nunca escutou o barulho dela assim, ó. Só que eu já desmontei, eu já tirei tudo. Então tá tendo um vazamento aqui, ó. Tá vazando bastante aqui, ó. Só que, ó. O que você quer? Ó, esse cachorro rasgou tudo o banco da minha moto. Lazarela. Gurizada, ó quem tá aí. O danado. Coloquei, ó. Ó, como é que ficou. E vamos ver se a moto tá boa. Você vai pegar só na pedala. 150, né, pai? Ó. Misericórdia. Você tá doido, gurizada? Ó, gurizada, um spoilerzinho. Será que vai ficar cabuloso? Eu vou fazer. Não sei se eu faço nesse vídeo ou se eu faço em outro. Vai ficar cabuloso, ó. Você tá doido, gurizada? Vou fazer um solcano dela, bora. O que vocês me falam? Gurizada, eu vou fazer um solcano com esse tubo aí. Só que não no vídeo de hoje. E fique ligado se for ação do vídeo que eu vou fazer. Só que eu vou deixar pra fazer outro dia. Que daí eu faço com os acabamentos. Tento fazer bem bonitinho. Simbora. Música 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 Música